Quem conhece esse disco? Procurem lá depois, eu fui pra 15 países e gravei com muita gente do mundo inteiro Essa música é de Xangô Tem a participação do Maurício Pereira nessa música Do Martim Buscalha, um grande músico-compositor uruguaio Da Annelise Assunção, filha do Itamar E a gente perdeu um grande cara ontem, Luiz Chagas Que tocava com ele, grande amigo, grande guitarrista Tem pessoas que vão e que ficam, elas vão, mas ficam Meu pai, o Itamaro, Luiz Então a gente vai fazer essa música pra esses caras aí E tem a clube Sadie Boldo que faz o coro E vamos escutar ela então, um beijo Parece que tá no telefone, né? Mindo da Ramonha, essa voz O sonido das águas Águas que curam Águas que sanam O tempo não passa O tempo não existe Xangô tem o comando O tempo não existe A Cachoeira parou E a Bíblia O pensamento voou, a água congelou, é sanguíno comandou. Cachoeira parou, coração nas piedras. O pensamento voou, vida fora. A água congelou, cruz a remontar. É sanguíno comandou. É sanguíno comandou. É fácil ser bueno. É fácil ser maluco. É a hora de ser curta. É sanguíno comandou. 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 Tchau, tchau. Acordo outros acordes Resguardo de cabeça No alto da pedreira Meu pai, seu pai chamou A cabeça da dor A cabeça da dor A cabeça da dor A saudade A cabeça da dor 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 A ci governam A cabeça da dor 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 E perspectives da dor Se tiram flores, vestir a ter amado Se tiram flores, uma lua que não vai Se tiram flores, jovens de bem-vindas Se tiram flores, fazemos a ensalada O tempo não existe Que povo bonito de ouvir e olhar É como a orquestra das ondas do mar Que povo bonito de ouvir e olhar É como a orquestra das ondas do mar Temaremarão, temaremarão Eu sou um barulho, eu sou um trovão Temaremarão, temaremarão Sangue um poeta Sangue um vulcão Temaremarão, reflete o som da terra no céu Trovão de terra, reflete o som do céu na terra Que povo bonito de ouvir e olhar É como a orquestra das ondas do mar Você! É como a orquestra das ondas do mar Temaremarão, reflete o som do céu na terra Temaremarão, temaremarão Temaremarão, eu sou um barulho Temaremarão, eu sou um trovão Temaremarão, eu sou um trovão